E já temos a primeira cidade classificada para a próxima fase da Copa Rio Sul de futsal, é Três Rios, que jogando de verde, goleou o Paraty hoje à tarde diante da torcida no Complexo Esportivo Social Olímpico em jogo válido pela sétima rodada do Grupo C. O time da casa não tomou conhecimento da equipe do litoral e abriu 7 a 1 só no primeiro tempo. Na segunda etapa, o domínio continuou e Três Rios selou a vitória, 8 a 2. Foi o troco da derrota do primeiro turno quando o Paraty venceu e deu fim a uma longa invencibilidade dos atuais campeões. Três Rios se mantém na liderança da chave, agora com 15 pontos e já garantiu matematicamente a classificação para a próxima fase da Copa. Paraty permanece na segunda colocação.